Amigos colecionadores e amantes da sétima arte, meu nome é Léo Tomaz e sejam bem-vindos ao canal Cine Coleção Virtual Léo com a sessão unboxing número 17. A partir desse vídeo e para os vídeos seguintes, o nome da sessão passa a ser sessão unboxing. Isso é para facilitar a busca dos meus vídeos no YouTube e em outras plataformas por aí. Totalmente improvisado o vídeo de hoje, eu não estou em casa, eu estou na minha outra casa, eu estou filmando com uma câmera que não é minha câmera, na verdade é um celular, estou filmando em 480p mesmo, player velho, tv de tubo, tudo doido, aqui ó, olha o player que eu vou usar nesse teste aqui, é o lendário Sony S360, esse bicho faz um barulho, mas por que eu estou filmando dessa maneira tão doida? Porque eu vou mostrar para vocês que eu recebi o barco, cara. O barco chegou ontem aqui na minha outra casa e eu vim aqui hoje buscar, tá? Aí, vocês já viram isso aqui porque já tiveram outros unboxings que mostraram essa edição aí, né? E eu vou fazer o teste, né? Porque infelizmente uma das polêmicas que estão rondando esse relançamento tão aguardado pelo pessoal é que em alguns players o disco 1, que é o disco do filme, não está rodando. Então, eu vou ver aqui se o meu vai zarpar ou se vai ser torpedeado. Mas deixa eu primeiro falar duas coisinhas. Primeiro que, aqui está vendo essa faixinha de bônus? Terei que ter a indicação do logo do BD Live. Não tem, tá? Mas o recurso do BD Live está no disco. E outra coisa muito importante que eu não vi ninguém falar é o seguinte, reparem na descrição das características de áudio e legenda, vejam que não tem a descrição do áudio original em alemão, tá? O áudio original em alemão está presente no disco, tá? Vocês vão poder acessar sem problema nenhum. Ele é DTS-HDMA 5.1, porém, por algum motivo, na hora de reescreverem aqui a... Reescreverem aqui a... Adaptar, né? A capa para os dias de hoje, digamos assim, esquecendo de colocar a informação do áudio original em alemão. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o teste, mas antes eu vou testar com outro filme que eu tenho aqui, que é o Taxi Driver, primeira edição. E por que que eu vou testar com esse filme primeiro? Porque esse filme também tem, ó... Deixa eu ver se vai focar. Foca aí, meu filho. Onde está focando? Olha lá. Acho que dá para ver. BD Live, tá vendo? Olha lá, focou. BD Live. Ele tem um recurso do BD Live e ainda tem um tal de Movie IKey Plus Sync. Eu não faço a mínima ideia do que seja. O que que acontece? Esse recurso BD Live, quando ele está ativado no player, ele realmente provoca um aumento no tempo do carregamento do disco. Por quê? Está todo mundo falando do BD Live, mas ninguém explica o que que é. Quando o player está conectado à internet. E quando a função, que é essa daqui, ó... Espera aí, deixa eu botar aqui na função. No Sony é assim que aparece, tá? Eu não sei no seu player como é que funciona, ó... Configuração, visualização, Blu-ray e DVD. Você escolhe... Ó, está vendo aqui? Ligação à internet de BD. Você tem que colocar para não permitir. Tá? Aí, ó... Permitir, não permitir. Você coloca para não permitir. Isso aqui é o que a Sony chama de BD Live, tá? Quando você está com o player conectado à internet e esse recurso está ativado, do disco poder acessar a internet, o que que ele faz? O disco, ele procura na internet, nos servidores da Sony, dados adicionais, conteúdo adicional referente ao filme. E aí, meu filho, o player tem que carregar os dados do disco, tem que baixar da internet o conteúdo adicional e carregar esse conteúdo adicional baixado da internet. Por isso que provoca esse aumento no tempo do carregamento. E mesmo com isso tudo desabilitado, ou seja, mesmo você não permitindo que o disco acesse a internet e também com o player não conectado à internet, o tempo do carregamento também é alto. E eu vou provar isso aqui agora. Vamos testar, então, primeiro com o Taxi Driver. Até porque eu quero mostrar que o meu player, apesar de velhinho, tá? Ele está funcionando perfeitamente. Vamos lá. Vocês vão reparar que vai fazer barulho. Tá? Nossa, eu estou até com vergonha da bagunça que está aqui. Ó, já botei o disco, está carregando. Olha aqui o tempo. Vocês devem estar ouvindo o barulho, né? É assim mesmo, demora. Ó, está lendo o disco. Um monte de barulho doido. Mas é assim mesmo. Ó, carregou. Quer dizer, reconheceu o disco. Agora vai entrar a tela com a barra do carregamento. Está vendo, ó. Vai aparecer daqui a pouquinho essa tela. Vídeo sem corte, tá? Sem edição, sem nada. Ao vivo. Demora para aparecer mesmo. Daqui a pouco vai... Ó, entrou a tela com a barra de carregamento, ó. E reparem que o disco está com o seu conteúdo sendo carregado. Está vendo aqui, ó. Olha como demora. Mas daqui a pouco vai carregar. E isso, o player não está conectado à internet. E desabilitei a função do disco poder acessar a internet, hein. Olha como demora. Carregou. Agora vai entrar aí a vinheta da Sony. Pronto. Está carregado. Vocês viram como demora? Em alguns players, isso pode demorar ainda mais. Ou pode demorar menos, tá? Já vai entrar direto no menu. Olha lá. Aí ele pede para você se conectar. Está vendo aqui, ó. Justamente para você ter esse recurso do BD Live ativado. E também esse recurso do... Do... IKey Plus. Olha. Vou colocar para iniciar o filme. Iniciar o filme. Aí está lá. Iniciar com o Movie IKey. O que é o Movie IKey? Eu não sei. Nem quero saber. Vou botar só para iniciar direto. Olha. Olha. Iniciar com o Movie IKey. É para pegar arquivo na internet. Dá para pegar conteúdo adicional. Vamos iniciar direto. Aí vai aparecer esse blá 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 de copyright, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora vai entrar o filme. Essa é aquela edição. É a primeira edição em Blu-ray do Taxi Driver. Que tem aquele problema na legenda lá. De legenda mal traduzida. Essas coisas. Entrou o filme. Tá? Entrou o filme. Beleza. Agora vamos... Colocar o bendito do barco. Esse player aqui não tem botão de gestão no... No controle remoto. Agora... Vamos botar o barco. É agora, hein? É agora. Eu vou só deslacrar aqui. Porque eu estou só com uma mão. Mas eu vou deslacrar aqui e já volto, hein? Aguardem. Bom, acabei de deslacrar. Agora vamos abrir aqui a criança. Oh, meu Deus. Tá aí, ó. O disco do filme. Disco dos extras. Aqui. Vamos tirar... Daqui a criancinha. Vocês perdoem a bagunça. Perdoem a poeirada. Tá? Mas... É assim mesmo. É agora, hein? Vou começar a contar a partir do momento em que começar o carregamento aqui. Vambora, hein? Já. Começou o carregamento. Começou aqui pra mim com... Olha aí o barulhinho. É fogo. É fogo. É fogo. Entrou. Estou contando aqui. Quer dizer, entrou a tela preta, né? Agora deve entrar daqui a pouco a tela do carregamento. Já vai dar um minuto. Já entrou a tela do carregamento. Está carregando. Faltam dez segundos pra um minuto. Desde que começou a carregar. Desde que eu coloquei o disco no player. Tá terminando o carregamento. Falta pouquinho agora. Já deu um minuto. Carregou. Ó, um minuto e dez. Um minuto e dez, ó. Um minuto e dez. Entrou o filme. A partir do momento que eu coloquei. A partir do momento que o disco entrou no player. Um minuto e dez pro carregamento. Demora mesmo. E tá aí, ó. Só confirmando aí. O áudio alemão. Ó. German. Inglês. E o português. Tá? Vamos botar lá o filme. Então, pra mim. O barco. O barco zarpou. Pra mim o barco zarpou. Não foi torpedeado. Vai entrar esse daí. É Interpol. FBI. A parada toda. Mas é isso aí. Demorou um minuto e dez pra carregar. Lembrando. Nesse aparelho aqui. O Sony. S360. Tá? Dependendo do seu player. Pode ser que o carregamento demore um pouco mais. Ou um pouco menos. E se infelizmente estiver com defeito. É só entrar em contato com a fã DVD. Que eles já falaram que vão providenciar a troca. Vamos só deixar o filme entrar um pouco. A intro é o filme. Beleza. Tá tranquilo. Tá ótimo. Tá bom, pessoal. Então é isso. Mais um vídeo aí. Da sessão unboxing. Sessão unboxing número 17. Com. O barco. Esse filmaço do Wolfgang Petersen. Valeu, galera. Obrigado aí pela companhia de vocês. Obrigado por dispôr-se do seu tempo pra assistir meu vídeo. Espero ter aí. Tirado alguma dúvida de vocês aí. E lembrando que. Pra cada player. As configurações que eu mostrei aqui. São diferentes. Você tem que pesquisar. O manual do seu player. Pra saber como desabilitar. Por exemplo. Esse recurso que permite ao disco. Acessar a internet. Cada player tem a sua maneira de. De habilitar e desabilitar esse recurso. Tá bom. Muito obrigado aí. Até a próxima sessão unboxing. Valeu. Saudações. Galera, voltei. Ainda não acabou. Esqueci de mostrar. O disco dos extras. Tem que mostrar. Que o disco dos extras. Também está funcionando. Lembrando que eu também vou fazer esse teste. Nos players lá de casa. Vou testar num homefeater. Que também é da Sony. O E490. E vou testar no Xbox One S. Agora eu vou fazer o teste. Do disco de extra. Aqui no S360 da Sony. Vamos lá. Carregando. Cara, esse barulho que ele faz é sinistro, né? Parece que realmente está com... Parece que está comendo o disco lá dentro. Mas é isso mesmo. Esse aparelho é barulhento mesmo. Está fazendo... Resolução. Agora deve entrar... A tela do carregamento. Eu não sei como é que é o disco de extra, tá? Eu só vi até agora o... O disco do filme. Realmente tem uma tela de carregamento. Está carregando. Só que o carregamento é bem mais rápido. Eu não fiz a conta agora, mas eu vou colocar no rodapé quanto tempo durou para carregar. Ó. Carregou. Vinheta da Sony. Bom, beleza então, galera. Carregou também o disco de extra. Então, para mim, a edição está funcionando legal. Pelo menos nesse Sony 360. Eu ainda vou fazer mais um teste para acabar o vídeo de vez. No Sony E490, que é um home fitter. E também no Xbox One S. Que estão lá na minha outra casa. Aí vai entrar essa papagaiada de novo aí. De FBI, de Interpol. Sei lá. Polícia Federal. Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. É rapidinho. Só para mostrar que o disco de extras também está entrando. Pronto. Acabou. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Passaram as leis estrangeiras. Agora são as leis brasileiras. Que maravilha. Aí ele vai dizer que as besteiras que os caras falam. A Sony não tem nada a ver com isso. O cara dá uma entrevista e fala uma besteira aqui. Olha, a Sony diz que não tem nada a ver. Está aí. Entrou tudo direitinho. Aí você escolhe a legenda do conteúdo extra e assiste. Esse menu está em inglês mesmo. Está tanto no filme quanto nos extras. O menu é só em inglês. Então não acabou o vídeo, não. Ainda vou fazer teste lá na minha outra casa. No Sony Home Theater E490 e no Xbox One. Vou apertar aqui. Vou teclar meu dedo e a gente vai lá para a minha outra casa. Quer ver? Muito bem galera, voltei. Não falei que ia ser rapidinho. Teclado e dedo. Estou na minha outra casa. Vamos testar agora o barco no Xbox One S. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver quanto tempo demora para o barco carregar aqui nesse console. Já pôs. Vamos ver agora. Já entrou aqui o aplicativo do player. Vamos ver. Vamos ver. Já foi. Tela preta. Vamos ver se vai entrar a tela da barra de carregamento. Bem mais rápido. Pelo menos por enquanto que lá no Sony S360. Ou não. A barra está ali. Olha lá. Olha como carregar mais rápido. Falta só um pouquinho. Só um pouquinho de nada para terminar o carregamento, gente. Acabou. Acabou o carregamento. Agora deve entrar. Está aí. Bem mais rápido o carregamento, hein? Depois eu vou colocar aqui embaixo. O tempo que levou. Mas bem mais rápido que no Xbox One. No Sony S360. Agora só falta o teste lá no meu outro player que é o Sony E490. Que é um home fitter. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, a última parte dessa vez. A última parte do vídeo de hoje. Fazendo o teste do filme O Barco. Dessa vez em um outro player da Sony. Deixa eu ver se vai dar para aparecer aqui. Está escuro, rapaz. Está escuro. Mas é o modelo. É o home fitter da Sony. Modelo E490. Tá? Então vamos. Ver aqui. Como o barco se comporta. Nesse player. É o último teste desse vídeo. Vamos lá. Está lendo. Estou aí sem camisa de novo. Vamos ver quanto tempo leva para aparecer a barra de carregamento. Apareceu. Carregou até consideravelmente rápido, hein? Acho que carregou até mais rápido que no Xbox. Carregou. Olha aí. Carregou mais rápido que no Xbox, cara. Pronto. Está aí. Entrou. Rapidex. Está aí. Esse bendito desse BD Live, hein? Então está aí, gente. Feitos os testes em três aparelhos. O Sony S360. O Xbox One S e o home fitter da Sony modelo E490. Nos três, o filme pegou de boa. E por incrível que pareça, o carregamento mais rápido foi nesse modelo E490. Foi mais rápido que no Xbox One, hein? Que beleza. Então é isso aí, gente. Então agora realmente acabou. Conectado. Peça conexão. Peça conexão. Não vai pedir conexão coisa nenhuma. Galera, então... Dessa vez acabou mesmo o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. E se ainda sobrou alguma dúvida, coloca nos comentários aí embaixo que eu vou tentar responder para vocês na medida do possível. Valeu? Então, agora sim. Saudações. Até a próxima... Até o próximo... Até a próxima sessão unboxing. Saiu, saiu. Até a próxima sessão unboxing, pessoal. Valeu!